Muito bem, nós estamos começando o programa TCM Notícias, como você sabe, toda semana aqui na sua TV Assembleia e também nas nossas redes sociais e no CNPTC News, a gente traz informações dos tribunais de contas de todo o país, entrevistando conselheiros, procuradores, auditores, debatendo as cortes, mostrando qual é o trabalho e a importância de todos os tribunais para você, telespectador. E hoje no nosso programa nós vamos conversar com Marcelo de Oliveira, que é superintendente de tecnologia de informação do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás. Marcelo, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa TCM Notícias. Equalmente, Lóvis, é um prazer, é um prazer compartilhar com a sociedade, com o nosso público goiano, tudo que o TCM tem feito, principalmente nesse ano de pandemia, que foi um ano muito difícil, que todos passam por muitas dificuldades, e o tribunal em nenhum momento deixou de atender a sociedade. Desde o início, o tribunal mesmo com a pandemia continuou funcionando 100% e atendendo nosso judicionado, nosso público, né, assim, as pessoas, em geral, assim, dos municípios, né. Então, assim, é muito prazer. Verdade. E essa é uma área, né, que teve que correr atrás, teve que rapidamente apresentar um trabalho que é a tecnologia de informação, tanto quanto a comunicação, para que pudéssemos nós todos chegarmos às casas, às prefeituras, às câmaras municipais, para atender os prefeitos, vereadores, gestores, de uma forma geral. Como o TCM trabalhou para melhorar e reforçar a TI, a tecnologia de informação? Só para ter um breve histórico, Lopes, o primeiro decreto do governo saiu, se não me engano, de 18 de março, né. Alguns dias antes do primeiro decreto, quando nós descobrimos, assim, que ia ter um decreto que ia deixar, assim, o tribunal fechado, e os servidores do tribunal teriam que trabalhar em home office, nós, da TI, já começamos, já procuramos uma solução. Então, no dia 18, que foi o dia do decreto, o tribunal já, a gente já tinha a solução para deixar todos os nossos servidores trabalhando de casa com home office. Então, nós, em dois, três dias, nós conseguimos já deixar todo o tribunal preparado para trabalhar em home office. E durante esse período, a partir desse período, qual foi o primeiro passo? Nós, primeiro, demos, sim, toda a condição do nosso servidor trabalhar. Em seguida, nós já demos toda a condição do nosso jurisdicionado poder continuar solicitando serviço ao tribunal sem ter que deslocar. Então, nós já rapidamente, já adaptamos nossas ferramentas, igual, por exemplo, o Ticket hoje. Ele não era uma ferramenta que você usava para protocolar processo. Nós adaptamos ele. Hoje, o Ticket permite você protocolar processo, fazer outras solicitações, disponibilizando de forma muito rápida o WhatsApp web, para todas as dúvidas que o jurisdicionado tiver, poder, sim, ser tirada via WhatsApp, porque hoje o WhatsApp, sim, como é, assim, amplamente difundido. Adaptamos nossos sistemas, fizemos melhorias, por exemplo, na escola de contas também, com softwares, para permitir cursos online, usando a ferramenta Mundo e outras ferramentas também. Então, assim, o tribunal, a tecnologia, ela não parou em nenhum momento. E procuramos trazer as soluções que atendessem tanto o nosso jurisdicionado, quanto os nossos servidores. Então, assim, nossos servidores continuaram trabalhando. Já tivemos reportagens, foram divulgadas pela comunicação durante esse ano, em que o trabalho nosso, assim, as secretarias, elas tiveram um incremento de trabalho. O tribunal, em nenhum momento, reduziu a carga de trabalho. Então, assim, nós conseguimos atender a todo mundo e continuamos atendendo. Então, assim, hoje o jurisdicionado, ele só vai ao tribunal, só se realmente ele quiser, porque ele consegue fazer o clube de forma online. É, inclusive, nós estamos gravando o programa para rodar na TV Assembleia, e a gente agradece a todos os profissionais da TV Assembleia, aos deputados, ao presidente, por abrir esse espaço para o TCM falar com a sociedade. E antes que a gente fale, lá desde o início, que você topou, por exemplo, no ticket, que nós vamos aprofundar um pouquinho mais o que é para explicar para o nosso telespectador, eu só peço uma pausa para você, Marcelo, que nós vamos colocar agora uma reportagem da votação da primeira Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás. Se acompanha a reportagem. Em sessão remota realizada na terça-feira, 24 de novembro, com transmissão pela internet, a primeira Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 62 processos. A sessão foi conduzida pelo conselheiro Francisco José Ramos, em substituição ao vice-presidente, o conselheiro Daniel Goulart. Participaram ainda o conselheiro Sérgio Cardoso, os conselheiros substitutos Maurício Azevedo e Vasco Cícero Jambo, e o procurador de contas Henrique Pandim. Foram aprovados balancetes, pensões e aposentadorias de cidades como Anápolis, Barro Alto, Campos Verdes, Séris, entre outras. A pauta completa da sessão, com todos os processos que foram apreciados, pode ser conferida no site do TCM. Acompanhe também o Tribunal nas redes sociais e o programa TCM Notícias. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. Muito bem, você conferiu aí a reportagem da votação da primeira câmara do TCM, e nós estamos conversando com o Marcelo de Oliveira, que é superintendente de tecnologia de informação do TCM de Goiás. Como nós estávamos conversando, Marcelo, o que é o TICT, qual a importância dele, o que realmente essa ferramenta ajuda os gestores? O TICT, ele é uma ferramenta para você fazer solicitação de serviços, né? Nós implantamos ele em agosto de 2017, e desde agosto de 2017, ele consolida todas as solicitações que o judicionado faz ao tribunal. Por exemplo, você tem um problema no sistema, porque o judicionado vai mandar, ele precisa fazer a prestação de contas. Se teve algum problema, ele abre um TICT. Ele precisa fazer alguma outra solicitação, ele abre um TICT. Hoje, por exemplo, na pandemia, o TICT, ele está atendendo. Emissão de certidão. Antes, ah, eu vou deslocar. Você já consegue tirar no site, mas tem certas certidões. Você precisa, por exemplo, na intervenção de alguma secretaria, hoje ele não precisa deslocar. Ele pede essa certidão, tem todo o trâmite interno do tribunal, e devolve. Preciso protocolar um processo. Ah, eu não quero ir no tribunal. Então, hoje ele pode se fazer pelo TICT. Então, o TICT, hoje, ele se tornou uma ferramenta para atender a qualquer tipo de demanda do judicionado com o tribunal. Não com o judicionado, né? Outras pessoas também, assim, que necessitem de serviço do tribunal, elas podem usar o TICT de forma ampla, né? E o tempo de resposta dele é muito rápido. O que é interessante, porque tem os dois lados, ser efetivo o tribunal, ser rápido, e também de economia, né? Para que esses gestores não necessitem de sair das suas cidades, 300, 400 quilômetros, para vir até Goiânia, para ser atendido no TCM, né? Olha, só mais um minutinho, eu queria que você respondesse mais sobre isso, mas eu vou colocar agora, chamar a atenção do telespectador, porque nós temos uma reportagem importante, que é o evento nacional da ATRICOM, a Associação dos Tribunais de Contas de todo o país, que aconteceu em Brasília, mas também por videoconferência. E o presidente Joaquim de Castro, presidente do CNPTC e também do TCM, participou deste evento. Confira na nossa reportagem. O Tribunal de Contas Contemporâneo e o Mundo Pós-Pandemia, mudanças no controle externo e interação com a sociedade. Esses foram os temas do sétimo Encontro Nacional dos Tribunais de Contas de 2020, realizado em Brasília e com participações por videoconferência. O evento foi promovido pela ATRICOM, IRB, ABRACON e AUDICOM, com apoio do CNPTC. Estiveram presentes o procurador-geral da República, Augusto Aras, o presidente do TCU, ministro José Múcio Monteiro, entre outras autoridades. O presidente da AUDICOM, Marcos Benquerê, convidou pela união de todos. Acredito fielmente que nós do sistema de controle externo somos experientes e ao mesmo tempo criativos em nos adaptarmos e superarmos as adversidades e que, apesar de todas as dificuldades enfrentadas, os Tribunais de Contas reiteram a capacidade de transpor obstáculos e prosseguir com o protagonismo e as prerrogativas na contribuição para a efetivação de boas políticas públicas e para a manutenção do Estado Democrático de Direito. O presidente do TCM de Goiás e do CNPTC, Joaquim de Castro, falou do esforço dos tribunais e gestores no enfrentamento da pandemia da Covid-19. Estejam certos de que o CNPTC buscou durante todo o tempo apoiar os presidentes e as entidades irmãs com gestões e suporte institucional para a atuação dos tribunais de contas nesses tempos de pandemia e recebeu também o apoio de cada um para que pudesse empreender as suas ações. Hoje podemos dizer que os consideráveis avanços que o sistema conseguiu alcançar neste ano tão atípico, tão difícil, são consequências das relações cooperativas que têm imperado entre nós. O presidente do TCU, José Múcio Monteiro, também falou no evento. Em nome de salvar vidas, nós fomos instados e desafiados a modificar os nossos times sem que nós privilegiássemos os mal-intencionados. Já o presidente da Atricom, Fábio Nogueira, falou dos desafios da pandemia e as ações dos tribunais. Como esperança precisa de motivações, é preciso acreditar que essa turbulência dará lugar a uma nova era que apresentará à humanidade um mundo mais empático, espiritual, ecológico. Um tempo de sensibilidade e de harmonia. O presidente Joaquim de Castro foi o moderador do painel sobre a retomada da atividade econômica e o papel dos tribunais de contas, em que participaram o presidente do SEBRAE, Bruno Cuic, e o economista José Roberto Afonso. CNPTC, o momento exige responsabilidade e solidariedade. É isso aí, você acompanhou a reportagem da presença do presidente Joaquim de Castro, presidente do CNPTC e do TCM, neste evento nacional da Atricom. E você sabe também, telespectador do nosso programa TCM Notícias, na TV Assembleia, nas redes sociais, CNPTC News, que nós estamos conversando com o Marcelo de Oliveira, que é superintendente de tecnologia de informação do TCM, e nós estamos conversando sobre o TIC, que é uma ferramenta do tribunal para favorecer e facilitar a vida dos gestores. Marcelo, o que mais o tribunal avançou nesse aspecto de poder fazer com que haja a agilidade no atendimento ao cidadão e também aos gestores? Além do TIC e do WhatsApp que eu falei, nós tivemos também a disponibilização de forma muito rápida das sessões do tribunal de forma online. E rapidamente também nós já disponibilizamos o acesso dos advogados e das partes fazer isso de forma online. Então, assim, hoje também as sessões estão ocorrendo normalmente e sem ter que ninguém deslocar de sua cidade, sem correr isso de aglomeração. Tivemos também ações com a escola de contas, os cursos da escola de contas não pararam, o judicionado que nós durante os últimos anos temos sim sempre feito muitos cursos com judicionados em óculos no tribunal para não parar esses cursos e não ter o risco também de pandemia. Assim, você correr risco de aglomeração, esses cursos continuaram online, hoje nós temos a escola funcionando, a escola de contas, as sessões plenárias, os atendimentos normais, seja via ticket ou via outra demanda assim, até pelo WhatsApp hoje, as pessoas conseguem demandar. O número geral do tribunal 3216 210, as pessoas conseguem demandar e tirar dúvidas. as secretarias elas conseguem hoje atender o judicionado de forma igual a gente está fazendo aqui, via videoconferência, hoje o tribunal tem essa capacidade, a gente consegue atender via videoconferência também. E a gente tem mostrado aqui no nosso programa TCEM Notícias e também no CNPTC News essa qualidade que agregou ao tribunal na tecnologia de informação e também em comunicação. O exemplo como nós estamos falando, as rotações continuaram, a apreciação dos processos continuaram também. Acompanhe agora o trabalho da segunda câmara do TCM. Sessão remota que aconteceu na tarde de quarta-feira 25 de novembro com transmissão pela internet a segunda câmara do tribunal de contas dos municípios do estado de Goiás julgou e aprovou 46 processos. Foram apreciados balancetes, aposentadorias, pensões e admissões de servidores da pauta número 175. A sessão remota foi presidida pelo conselheiro Niro Rezende em que participaram também os conselheiros Valcerno Brás e Fabrício Mota, os conselheiros substitutos Flávio Luna, Irani de Carvalho Júnior e o procurador de contas Regis Gonçalves Leite. A sessão pode ser revista a qualquer momento pelo canal do Tribunal no YouTube e acompanhe ainda as redes sociais e o TCM Notícias na TV Assembleia. TCM, o tribunal a serviço da sociedade. É isso aí, estamos mostrando o trabalho do tribunal, a segunda câmara que aprovou esses processos todos, votou, analisou e aprovou os processos e nós estamos falando aqui no nosso programa TCM Notícias com Marcelo de Oliveira, superintendente de TI do TCM. Esse modelo, Marcelo, é um modelo que veio para ficar, quer dizer, esse atendimento, esse trabalho online, essas videoconferências, o mundo inteiro está agora investindo neste modelo também, né? Isso, isso, inclusive o tribunal também, nós já estamos preparados para esse novo modelo. Hoje o tribunal, se ele precisar ficar mais um ano atendendo dessa forma, a gente consegue, mas como você falou, é um novo modelo, isso, por exemplo, nos próximos anos, mesmo sem pandemia, não há necessidade mais de deslocamento, igual você falou, assim, no bloco passado, Lopes, não tem necessidade do judicionário deslocar 400 quilômetros, correndo risco de ir em estrada, quando tem o deslocamento de um judicionário aqui para a Goiânia para trazer um documento, ele pode enviar online, ele deixa de trabalhar lá no município dele, a gente está trazendo, agregando também economia para os municípios. É, que ele deixa de vir para a Goiânia, combustível, diária, alimentação, estadia, às vezes, ocorre as estrelas. Porque viajar hoje nas estradas com chuva, nesse período chuvoso, é perigoso, então a gente está ajudando até a preservar a vida do judicionário, porque hoje ele não tem necessidade, hoje ele consegue fazer qualquer demanda para o tribunal de forma online. Como você falou, esse é o novo normal, então assim, independente de pandemia ou não, esse novo modelo, ele vai continuar, ele tem de aprendizar. Hoje, as videoconferências, igual a gente está fazendo aqui, a pessoa basta ter um sinal de celular e um celular na mão. Então assim, a qualidade das vídeos hoje são muito boas, nós conseguimos hoje dar atendimento ao judicionário, se ele não conseguir resolver por telefone, se ele não conseguiu resolver de uma demanda via TIC, a gente pode conversar com ele via videoconferência. Então assim, e na videoconferência, nós já atendemos, nós tivemos casos desse ano, nós atendemos dez pessoas, numa sala. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, então assim, é muito prático. Isso é muito importante. Muito ótimo. Continuar conversando com você, Marcelo, e até mesmo quais são as perspectivas do tribunal, mas eu queria colocar outra reportagem aqui, que a gente vai mostrando o trabalho do tribunal, mostrando, apresentando para você, para que você, telespectador, conheça como funciona o tribunal, qual a importância dele para todos os cidadãos, em todos os lugares. Uma participação do presidente Joaquim de Castro também, um evento do Ibraop, que eu vou mostrar para você o que é Ibraop, também, num evento internacional de políticas públicas. Acompanhe. Dois eventos movimentaram os tribunais de contas de todo o país nesta segunda-feira, 23 de novembro, e contaram com as presenças do presidente do TCM de Goiás e CNPTC, Joaquim de Castro, do presidente da Atricum, Fábio Nogueira, do IRB, Van Bonilla, de conselheiros da Grécia e Portugal, além de outras autoridades. O primeiro evento foi o Congresso Internacional de Controle e Políticas Públicas. Também foi realizado o seminário técnico 20 anos, do Ibraop, Instituto Brasileiro de Obras Públicas. Foram discutidos temas como integração, inovação e internacionalização dos tribunais. Já no evento do Ibraop, em discussão, obras paralisadas, proposições construtivas. TCM e CNPTC, o momento exige responsabilidade e solidariedade. Muito bem, você acompanhou o trabalho do presidente e conselheiro Joaquim de Castro, presidente do CNPTC e TCM, na participação desses eventos nacionais e internacionais também. E nós estamos conversando com o Marcelo de Oliveira, que é superintendente de TI do TCM, falando dessa nova tecnologia, desse trabalho de home office, como é importante. Infelizmente, a pandemia, lamentavelmente, parou o mundo, mas esse mundo teve que criar novos mecanismos para se apresentar à sociedade e também unir à sociedade. Marcelo, o que o tribunal vislumbra a partir de 2021, não só de tecnologia, mas de atendimento aos gestores e servidores e também à população de uma forma geral? Para 2021, nós temos grandes perspectivas. nós estamos continuando a ampliação do novo processo eletrônico do tribunal, que é uma nova ferramenta que vai dar muita agilidade nos processos. O novo processo eletrônico que tem sido trabalhado, nós já temos trabalhado nele há três anos, ele já está em funcionamento. Então, para o próximo ano, nós devemos ampliar e muito a quantidade de processos que irão tramitar por ele. Então, o tribunal já vai dar mais agilidade. Daqui a pouco, as pessoas vão ver que processos que às vezes demoravam seis meses, esse prazo vai ser bem reduzido. Nós estamos implantando o Polário Pessoal, canal ferramenta que vai dar um ganho muito grande na qualidade das gestões de RH dos municípios, da mesma maneira que fizemos com licitação e contratos. Estamos em parceria, em conversas com a Universidade Federal de Goiás, para começar a fazer um trabalho com inteligência artificial, que vai dar um ganho enorme nas análises das entregas. Nós vamos utilizar também no processo eletrônico, na tramitação. Então, assim, nós temos muito boas perspectivas. Estamos já com um projeto de começar a levar o tribunal a ter mais serviços em nuvem, justamente já pensando nesse mundo pós-pandemia, né, esse novo normal. se o servidor precisar trabalhar no interior, seja de onde for, ele ter mais ferramentas, né, então, assim, o tribunal, em nenhum momento, a área de tecnologia dele parou. Então, a gente está sempre buscando novidades e essas novidades vão vir para quê? Para agregar serviços melhores, tanto para os servidores do tribunal, quanto para a sociedade em geral, né, seja o tribunal ou o cidadão comum. É, nós, inclusive, estamos preparando uma reportagem para mostrar a quantidade de processos que foram julgados pelo TCM de março até novembro. Vamos trazer essa reportagem, estamos levantando tudo para mostrar para você, telespectador, que o TCM investiu em tecnologia de informação, em comunicação, abriu cada vez mais as portas para os gestores, para os prefeitos, para os vereadores, para os servidores também, né, e nós vamos mostrar agora para você que, telespectador da TV Assembleia, a votação do pleno do TCM, acompanhe. O pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 41 processos na tarde desta quarta-feira, 25 de novembro. O procurador-geral de Rio Verde, Vinícius Fonseca Campos e o advogado Romualdo Balestra Gama fizeram sustentações orais durante a sessão. Os julgamentos remotos que tiveram cobertura em tempo real pelo Twitter e transmissão pelo canal do YouTube do Tribunal foram conduzidos pelo presidente Joaquim de Castro e contaram com as presenças dos conselheiros Daniel Goulart, Valcenor Brás, Sérgio Cardoso, Nilo Rezende e Fabrício Mota, dos conselheiros substitutos Flávio Luna, Irani Júnior, Vasco Cícero Jambon e Maurício Azevedo e do procurador-geral do Ministério Público de Contas, José Gustavo Ataíde. Você pode rever a sessão no site do Tribunal e acompanhar as informações nas redes sociais e no TCM Notícias com entrevistas de conselheiros, procuradores e auditores. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade. Muito bem, é o trabalho nosso, nós estamos mostrando para você o trabalho do conselheiro, do procurador, dos conselheiros, dos procuradores, dos auditores, para que você entenda como funciona o TCM e nós estamos conversando e encerrando esta conversa, esse bate-papo com o Marcelo de Oliveira, que é superintendente de tecnologia de informação do TCM, mostrando o que o Tribunal está fazendo para os gestores e automaticamente fazendo para a sociedade. Marcelo, eu agradeço você pela participação aqui no nosso programa TCM Notícias e com certeza vamos voltar a falar dessas perspectivas do Tribunal para os próximos anos, investindo em tecnologia e também em comunicação. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado, Robsi, e em nome da minha equipe da Secretaria de Informática, agradeço a participação e sempre que precisar estamos aqui à disposição para mostrar o trabalho que o Tribunal tem feito. E a gente tem feito muita coisa boa para a sociedade e com certeza não só o Tribunal ganha com essas inovações, mas a sociedade em geral tem muito a ganhar. E o Tribunal em meu momento ele deixou de trabalhar e vamos continuar trabalhando firme para quê? Para que a gente continue entregando o melhor serviço e que essa pandemia acabe logo e a gente continue sempre evoluindo, né? Muito obrigado e sempre precisar estamos à disposição, Alves. Muito obrigado, Marcelo. Excelente trabalho para você, a sua equipe realmente é muito boa, muito competente e estamos podendo fazer isso justamente pelo trabalho de vocês, juntando a tecnologia de informação e a comunicação. Todos os dias nós estamos mostrando o trabalho dos servidores, dos auditores, dos conselheiros, dos procuradores para levar até a sociedade o que é o TCM de Goiás. Olha, na próxima semana nós estaremos de volta com mais uma entrevista e reportagens aqui para você, telespectador da TV Assembleia, das nossas redes sociais e também do CNPTC News. Um abraço para você e até lá. e até lá.